Ó, vamo lá, vamo as camfrias, ó, vamo lá, carrinho de compra tá vazio, que que não é compra? Vai dar lancha, não, aqui vai dar lancha o quê? Galera, a gente ganhou de presente aí, mano, esse cash pra gente encaixar hoje aí na conta, né? Não vai ser sempre assim, tá? Os caras vão ajudar, né, com espaço, com umas coisinhas semanais e tal, da hora, a hora vai ficar fortão, mas hoje mesmo os caras foram o seguinte, presente pra você e pra galera aí, pra vocês brincar, coisa que a gente nunca fez foi de botar tudo na loja de uma vez, a gente já comprou picado tudo também quase, né, mas tinha essas coisas no passado. Vamos pôr esse aqui? Passa no drébito, passa no drébito, tá no carrinho? Tá no carrinho. Esse aqui? Gol de dobrado? Passa no drébito. Nananã! Nananã! Esse aqui é o do Sendol? Eita, pega. Passa no drébito. Cô de doido fazer isso aqui, nunca fiz nem aqui desse jeito, hein? Vamos passar a conta aqui? Vamos logo, porque senão os mano aí falam, eu quero trabalhar amanhã, não sei o quê. Ó, deu, 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 tá dado. Ó, é isso então. Gol de dobrado, oito pacotes desse semanal de pet, um desse mensal de pet, mais quatro semanal de pet, mais as pipa, né? E é isso aí, beleza? 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 Praça? Praça? Não, pega depois da semana, as praças não vai pegar depois, depois não pega. Faltou praça? Ah, agora já foi tarde demais. Agora já é tarde demais. Obter, 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 obter. E os mínimos detalhes. A gente tá mostrando tudo em live, tá? Não tão segurando nada não. O quê? Ah, Y. Ah, tá. Cara, eu nunca fiz isso de massa compra não, mano. Isso é que eu tô me sentindo tipo indo pra São Paulo, 25 de março, comprando tudo, véi. Pô, vocês já fizeram isso aqui? Desse jeito? Não, eu já comprei muita coisa na minha vida. Vocês sabem quanto nós já gastamos no jogo também, né? Mas, pô, é isso, né? Onde você tem que ver?